O primeiro-ministro Garela Xanana Guzmão vai participar na Cimeira da ASEAN em Jakarta, Indonésia. A vice-ministra dos Assuntos da ASEAN, Milena Rangel, confirmou que Timor-Leste vai participar como observador na 43ª Conferência de Alto Nível da Associação das Nações do Sudeste Asiático ASEAN e vai decorrer entre os dias 5 e 7 de setembro deste ano em Jakarta, Indonésia. Além disso, vai trocar também ideias com os parceiros de desenvolvimento dos Estados Unidos da América, do Japão, da China, da Coreia do Sul, da Rússia e da Austrália. Milena Rangel disse que a Cimeira é um fórum importante, onde os líderes dos Estados-membros se reúnem para discutir as questões estratégicas, a cooperação regional e desenvolvimento da economia na região do Sudeste Asiático. Entretanto, Timor-Leste será representado pelo presidente da República José Ramos Orta, primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão, ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito Freitas, Sénior Oficial, entre outros. Estarão presentes no evento 27 líderes dos países e organizações internacionais, inclusive 18 líderes dos países-membros da Cúpula do Leste Asiático. A ASEAN é constituída por 10 Estados-membros, como Brunei Darussalam, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, enquanto o Timor-Leste ainda está no processo. Arsenio Soares e Holandinho Pacheco, RTTL Aduhetam informação factuais não atuais? Quinta-se à lua, inscreva-se no canal RTTL e ativem o botão de notificação. O comentário não vai tuta na mídia social Siraceluk. ASEAN